Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e agora eu quero mostrar para vocês em detalhes o novo Chevrolet Tracker Premier 1.0 2021. Então já se inscreva aqui no canal, já dê seu like, não esqueça nossa meta de 2 mil likes em todos os vídeos e vamos conferir aí um pouco dessa nova versão da Chevrolet Tracker à venda no nosso mercado, que agora ganhou aí uma versão 1.0 top de linha, o Premier. Então vamos lá, esteticamente o carro não muda nada comparado à Premier 1.2, mas eu quero mostrar para vocês aí em detalhes tudo que tem nessa versão aqui. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em 4K pessoal, então habilite aí se você tem uma televisão 4K ou se você está assistindo o seu smartphone e tem suporte para 4K, já habilite para você ver realmente em todos os detalhes desse carro. Bom, a versão Premier tem esse detalhe aqui cromado na parte superior com a gravata da Chevrolet dourada, lembrando que a versão Premier conta aqui com o sensorcionamento dianteiro, ele também tem par que assiste para esta versão e ao contrário daquela Premier 1.2 que eu tinha mostrado para vocês, que tinha aquele kit esporte, essa daqui tem o pacote standard, então a parte inferior aqui é toda preta, ao contrário da outra versão do carro. Aqui nós temos a luz de seta na parte lateral do carro, isso porque o DRL vem da parte superior nas versões Premier, então eu vou ali acender para vocês e mostrar todos os detalhes da parte de iluminação do carro. Então vamos chegar ali na parte interna, vamos mostrar aqui os detalhes deste farol para vocês. Então aí os detalhes do DRL do Chevrolet Tracker nessa versão que vocês estão vendo, com a luz de posição e a luz do farol baixo com o farol alto. Então aí mostrando os detalhes e por conta dessa versão o DRL fica sempre aceso na parte superior, já que a luz de seta fica ali na parte inferior do carro. Então aí os detalhes para vocês, vamos aproveitar aqui e mostrar a motorização deste modelo. E enquanto a gente vai mostrar a motorização, a gente vai abrir o capô, já deixe seu like aí, não esqueça a nossa meta de 2 mil likes em todos os vídeos pessoal, para repercutir bem e já deixem nos comentários o que vocês acham da versão 1.0 Premier, vale a pena ou vocês preferem a 1.2? Bom, aqui é um motor 1.0 de 3 cilindros, são até 116 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 16.8 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades com 0 a 100 em 10.9 segundos. Bom, é o mesmo motor do Onix, das versões mais de entrada da Tracker também, mas pelo jeito os clientes queriam uma versão mais completa, mas mantendo esse 1.0, então é por isso que a GM aplicou isso. E aí, vocês acham que vale a pena ou vocês preferem saltar pela 1.2? Vocês preferem itens de série ou motorização? Já deixem aí nos comentários. Bom, aqui é a solda de liga leve da versão Premier, com esse cinza com diamantado, pneu 215, perfil 55, aro 17, com o detalhe aqui característico de todo o crossover, com o sensor bem na lateral, o que denuncia o par que assiste, como eu falei para vocês. Nós temos o retrovisor pintado na cor do carro e ao contrário das versões mais simples, que tem a luz de seta aqui, e esse tem o repetidor de seta aqui na parte do retrovisor, como vocês estão vendo. Como é uma versão Premier, nós temos o acabamento cromado na região aqui da moldura dos vídeos, na parte inferior, assim como nas maçanetas e o sistema aqui lese. Então, a gente aperta aqui para fazer o trancamento e apertando de novo, a gente destranca. Então, muito legal para quem está com a chave no bolso. Dando uma distanciada, mostrando para vocês aí um pouco de perfil, o porte do novo Chevrolet Tracker, então aí um carro que ficou maior comparado à versão anterior, a geração passada, uma altura de solo bem interessante, nesse estilo SUV crossover, realmente atende muito bem. Rec aqui em alumínio, pintado de prata, e a versão Premier 1.0, a única coisa que ele não tem comparada a 1.2 é o teto solar. É a única coisa que o carro não possui, comparada às versões 1.2, é o teto solar aqui. O resto, basicamente, oferece as mesmas coisas. Eu vou acender a iluminação traseira, mostrar aqui para vocês as lanternas com assinatura em LED, isso foi mantido na versão Premier 1.0, então faz assinatura bem legal, com a luz de seta alógina, então é só freio e luz de posição que são em LED para essa versão. Nomenclatura Tracker, sensor estouramento traseiro, com esse aplique aqui prateado, notem que não tem saída de escape aparente, nada do gênero. Nomenclatura Premier e a nomenclatura Turbo, ficaram mesmo nessa linha aqui 2021. Nós temos a câmera de ré posicionada na parte inferior do carro, então é a Grazi mostrando e abrindo aqui o porta-malas. Tem um espaço aí considerável, lembrando que você pode fazer o sistema de dois andares, você pode colocar ele dessa forma. e esse compartimento aqui, essa borracha, a gente pode jogar aqui na parte inferior, se a gente quiser, para ficar aí um espaço um pouquinho mais organizado. A gente pode fazer dessa forma aí os detalhes do porta-malas, com a iluminação aqui, lembrando que o banco é bipartido para esta versão. Então aí os detalhes. Fechando aqui. E antes de a gente chegar na parte interna, pessoal, você já pensou em economizar mais de R$ 50 mil no financiamento do seu carro? É isso mesmo. Junto com nossos parceiros da Mais Crédit, vocês podem conseguir isso. E agora nesse mês de novembro, que é mês de Black Friday e tudo mais, eles estão com uma promoção ainda melhor. É uma análise 100% gratuita, você pode clicar aqui embaixo e conversar com eles. E se vocês fecharem com eles, vocês têm ainda 15% de desconto para garantir ainda mais o desconto no financiamento do seu carro. É isso mesmo. Lembrando que tem juros e taxas abusivas, que às vezes vocês não deveriam pagar por elas. Então, o nosso parceiro da Mais Crédit pode auxiliar vocês com isso. É uma análise 100% gratuita e nesse mês de novembro tem 15% de desconto. Então, entre em contato com a Mais Crédit e confira aí todas as condições. Vamos lá, pessoal. Chegando aqui na parte traseira do carro, nós temos o acabamento aqui todo em plástico, com vidro elétrico automático nas quatro portas, o acabamento cromado na maçaneta. E os bancos são aí em couro sintético, com esse azulado e o preto. Apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, com Isofix. E o apoio de braço central com dois porta-copos. Então, aí os detalhes para vocês do espaço interno. Lembrando que a Premier tem duas tomadas USB na parte inferior ali para quem está sentado atrás. Isso ainda eles mantiveram, mesmo nessa versão aqui, 1.0. Então, é um ponto bem legal do Tracker. E o espaço interno é um SUV compacto, que basicamente usa o mesmo entre-eixo do Onyx Plus. Então, a gente tem um espaço aqui considerável. Dá para sentar quatro ocupantes aqui com bastante conforto. Cinco fica ligeiramente apertado, mas dá para levar cinco pessoas aqui. E lembrando que ele tem seis airbags de série, controle de tração e estabilidade também. E o ponto aqui, os puxadores têm amortecedor para não fazer barulho. Bom, chegando na parte dianteira, o acabamento já melhora mais. Então, aqui a gente tem esse forro revestido aqui com o tecido macio, um couro na verdade. Então, aqui um couro sintético, uma costura mais clara. Vídeo elétrico automático nas quatro portas com ajuste do retrovisor, mas não há rebatimento eletrônico dele. Maçaneta cromada, que tem esse detalhe aqui também prateado. E essa versão Premier conta ainda com sensor de ponto cego que fica aí na parte interna do retrovisor. Nós temos aí os bancos revestidos em tecido, não, desculpa, em couro sintético. Com esse azulado e o preto, esse detalhe aqui fazendo um visual mais exclusivo para essa versão. Então, aí os detalhes para vocês desse tecido, que inclui aqui no meio também, fazendo um visual um pouco diferente. Lembrando que tem ajuste de altura para o motorista, assim como o volante também tem ajuste de altura e profundidade. Bom, por curiosidade, recentemente, na troca desse carro, a gente estava com o Onix Plus. Aliás, desculpa, o Onix RS, que vocês vão ver em breve no canal, por sinal, também. Mas a gente percebe que a posição de dirigir, por mais que seja uma base igual, já é mais alta. Mesmo com o banco todo baixo, você senta mais alto. Então, você já nota algumas diferenças na parte de condução. Você senta relativamente baixo, mas a proposta do carro é realmente você conseguir ver tudo, mesmo na posição mais baixa. Para quem não gosta, o jeito é você reclinar um pouco mais do banco, para você se sentir mais baixo com o carro. Mas você percebe que a condução realmente do tracker é mais alta. Mas agora a gente vai entrar aqui e mostrar tudo que tem a bordo desta versão Premiere 1.0 para vocês. Então, vamos lá. Aqui a chave normal, chave presencial. Então, os detalhes aqui para vocês, só abertura e trancamento, não tem mais nenhuma outra função. Lembrando que a gente pode colocar a chave exatamente aqui e a partida é por botão. Apertando, nós temos aí a partida. Ele vai fazer o stag ali, contar, vai e volta o contagiro e o velocímetro. Notem que nós temos aqui a tela colorida com velocidade digital, aí o consumo, consumo A, consumo B, autonomia do carro, consumo instantâneo e aí a velocidade média. Apertando aqui, nós temos outras informações, como ajuste de iluminação interna, a vida útil do óleo, TPMS. Aqui nós temos a distância que a gente está do veículo da frente em segundos, por exemplo, ou metros. Temperatura da água e mais um, o menu eco, com algumas informações aí de consumo, no caso, para você fazer uma viagem mais econômica com ele. Bom, não há nenhuma diferença no cluster, segue igual, com acabamento aqui cromado e esse daqui meio prateado. Assim como acontece nas saídas aqui do ar, nessa região que eu mostrei para vocês. E aqui, na armação em volta do câmbio automático. Lembrando que é uma transmissão automática de seis velocidades, com trocas de forma manual, né, por aqui, usando o low, você bloqueia as marchas, né, consegue fazer uma forma manual. Conta com carregador por indução, ar-condicionado digital de apenas uma zona, start-stop, controle de tração e estabilidade, sensor dianteiro e traseiro e o par que assiste. Aqui a gente ajusta a temperatura do ar-condicionado, aqui o vento e aqui a direção do ar, né. Então, aí os detalhes para vocês. Lembrando que o volante é revestido aqui em couro, com esse acabamento aqui prateado, assim como é nessa região. Comandos de piloto automático, não, desculpa, de mídia e piloto automático com limitador de velocidade ficam posicionados aqui. Lembrando que ele tem assistente de colisão, com frenagem autônoma entre 8 e até 80 km por hora, é esse o sistema que ele lê, que ficam aqui em cima, né. Então, ele tem uma câmera aqui que ele lê tudo isso, retrovisor fotocrômico, sistema OnStar permanece nessa versão, luz de leitura individual, além de uma geral também, que você pode acender. E aqui nós temos o espelho, né, com iluminação para motorista e para passageiro também. O console dessa versão é todo aqui em plástico, lembrando que essa região aqui é sensível, né, é mais sensível ao tato, mais macio, né, fazendo esse acabamento um pouco mais prímio, com a costura mais clara, né, então combina com as portas, fazendo esse visual. E a central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto, ao contrário do Onyx 2021 na versão Premiere, esse daqui ainda é aparelhamento apenas com fio, não há sistema sem fio ainda, isso talvez vai ficar para a linha 2022 do carro, mas por enquanto não há novidades nesse sentido. Mas ele ainda conta aí com 4G a bordo, né, que é um serviço em parceria com a Claro, que você paga um pacote de internet dentro do carro e compartilha com até 6 dispositivos ao mesmo tempo. Lembrando que a antena do carro possui aí 16 antenas para amplificar o sinal e não ter variação, né, da rede, sendo aí um pouco mais estável. Então, aí os detalhes para vocês, a climatização também pode ser feita direta aqui pela central, né, dessa forma. Então, aí os detalhes, o Wi-Fi, então aqui a parte de rádio e o Apple CarPlay e Android Auto na parte inferior, né. Nós temos dois porta-copos com freio de mão aqui normal e o baú revestido em couro com, né, o acabamento ali normal, né, não há nenhum tecido, alguma coisa para evitar um pouco de barulho. Porta-luvas do modelo, então aí com iluminação, já deixando claro isso para vocês também do Onix, ou, desculpa, do Tracker. E aqui nós temos uma tomada USB e outra 12 volts que fica posicionada ali. Então aí os detalhes da parte interna aqui, né, do Chevrolet Tracker para vocês. Ah, só lembrando, né, nós temos aqui o ajuste de altura do facho, iluminação automática, luz de neblina traseira e por aqui o temporizador, já que ele conta também com sensor de chuva. Então aí os detalhes para vocês do carro. Bom, agora sim, finalizando aqui o vídeo, né, a gente vai sair e contar aí do preço, né, deste Chevrolet Tracker Premier 21, né, ainda é a linha 2021, né, o carro foi lançado esse ano, mas ganhou já uma nova versão. Então, lembrando que esta versão chega ao mercado agora por cerca de R$114.590, do jeito que vocês estão vendo. Então aí os detalhes desse Chevrolet Tracker, né, uma nova versão aí 1.0, então mostrando aí tudo para vocês com relação a essa versão. Lembrando que nós fizemos um vídeo teste, conversando com vocês, né, mostrando aí um pouco do que vocês acham com relação à versão 1.0 Premier. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.